Graças a Deus, um dos grandes males que os seres humanos têm é achar que nada lhes acontecerá por todas as atitudes que não pensam, que podem se enganar. E a respeito a tudo que faz na vida, as consequências vêm, ninguém está acima da lei, ninguém está acima do bem ou do mal, o retorno vem. E muitos dos problemas que se enfrentam é justamente achar que alguma coisa vai acontecer e nada a persona vai fazer para mudar. Sempre vai empurrando as coisas, empurrando os problemas. Sempre vai tentando manter a sua vida sem fazer algumas restrições. Apenas alimentando uma revolta por estar perdendo algumas coisas, ou perdendo o controle de algumas coisas, sem mensurar esse desgaste mental e espiritual que se sofre. Todos percebem, todos têm percepções de quando as coisas começam a ficar ruins. Mas ao longo de uma vida nós não nos damos conta de que quando o tempo passa a mente se desgasta, o corpo se desgasta, e tu passa a não ter mais tanto crédito em tua vida pelo desgaste físico e mental que tem. A sua apresentação física não lhe favorece, porque estando em processo de amadurecimento, se cometem muitos erros, se desperdiçam os melhores anos, a riqueza, dinheiro, saúde, tempo, sempre achando que depois, tu vai conseguir resolver as coisas, tu vai conseguir melhorar, o que um milagro vai acontecer na tua vida e tudo vai mudar. Entenda uma coisa, o milagro quem faz é você. Porque tu sempre é avisado antes que todas as coisas que tu está vendo e fazendo não estão indo bem. De alguma forma os espíritos lhe avisam que tu deve frear algumas coisas em tua vida quando tu percebe que a direção que tu escolheu não está bem. Muitos escolhem profissões não por vocação, por ganância, achando que vão enriquecer rapidamente, porque outros enriqueceram, mas por vocação. Então, o que faz alguém ter paz, ter estabilidade, ganhar dinheiro, receber promoções ao longo de sua vida é a sua vocação. Porque tu nunca fará nada por obrigação, tu estarás sempre à frente de tudo aquilo que lhe pedem. Tu inova, tu renova, tu estás sempre com as ideias adiante do tempo, tu estás sempre visualizando o futuro, trabalhando no presente. Muitos trabalham apenas para apagar incêndios, ou seja, para resolver os problemas, os efeitos dos problemas e não cuidando da causa. a causa é você, a causa dos problemas que vive é você, escolhas, as escolhas que você fez ou as escolhas que você faz para você direcionar a sua vida. dinheiro, prosperidade, sorte, isso tudo é você quando você faz feliz o que a sua vida lhe ensinou a fazer, o que você realiza com vontade. onde não existe obrigação de acordar cedo para você ir trabalhar, mas sim o prazer, onde não existe cobrança para resultados do seu trabalho, porque tu sabe que o teu salário vem da sua dedicação, do seu comprometimento com a tarefa que você está fazendo. só consegue vencer aquele que se determina a vencer, mas por vocação. e não ficar toda hora, arrisca uma coisa aqui, arrisca outra coisa ali, e o próprio sonho, o próprio sonho, a própria vocação, que às vezes parece coisas muito simples, muito simples, é o que vale trazer paz, felicidade, consequentemente, o seu bem-estar econômico. até pouco tempo, ninguém dava valor ao cultivo de produtos naturais, hoje ganha-se dinheiro com produtos naturais, os pobres que plantavam, não tinham dinheiro para insumos, usavam aquilo que tinham, ganha-se dinheiro com a agricultura, porque as pessoas descobriram que esses insumos, esses venenos, provocaram as doenças da era moderna. como os trabalhos mais simples que se hoje realizam, são os trabalhos que mais trazem rendimento, por quê? porque ninguém trabalha por obrigação, ninguém trabalha porque é obrigado a trabalhar, senão não vive. o instinto do vencedor é progredir, o instinto de quem quer vencer é trabalhar, e não existe obrigação, para quem tem esses instintos desbravadores, de vencedor. ele acorda cedo sorrindo, porque ele sabe o que já vai ocorrer no seu dia a dia, o seu dia será produtivo, mesmo ele sabendo que vai encontrar problemas, ele sabe que na cabeça dele, dentro dele, ele consegue vencer, porque o trabalho dele produz proteção. vejam que as pessoas, que mais enriqueceram no mundo, foram aquelas que fizeram felizes, o seu trabalho. todos aqueles que fizeram por obrigação, ganharam dinheiro, ficaram doentes, gastaram dinheiro, e não curaram as doenças. todos aqueles que roubaram, não obtiveram paz, nunca conseguiram ter amigos, nunca conseguiram manter a sua família, nunca conseguiu ser feliz. consegue-se comprar coisas, mas a própria vida depois, tira-lhe tudo aquilo que foi tirado dos outros. nenhum ladrão conseguiu ser feliz, nenhum desonesto conseguiu viver em paz, nenhum. a diferença de quem ganha e de quem perde, é como faz, é como você faz. se para você é uma obrigação trabalhar para aquele que te paga o salário, e você faz apenas aquilo, nada mais, tu vai receber apenas aquilo e nada mais. não vai haver reconhecimento além disso. não vai haver uma confiança para lhe delegar promoção. muita gente fica, décadas, fazendo exatamente a mesma coisa, porque não tem uma visão de futuro, não tem uma visão mais ampla, não consegue ver o todo. passa a vida toda fazendo a mesma coisa, praticamente por obrigação, sempre reclamando de tudo e todas as coisas. e sempre colocando defeito em todos aqueles que chegaram depois e foram promovidos rapidamente. qual é a visão de futuro que você tem? qual foi o preparo que você fez para você progredir? como você age com seus irmãos? como você age consigo mesmo? quando o espírito fala sobre os investimentos que você precisa fazer em conhecimento o espírito vê em você inteligência mas vê em você também incapacidade de interagir. quando o espírito lhe fala para que tu organize-se primeiro no seio familiar para que você tenha uma base de crescimento e prosperidade porque quem consegue trabalhar tranquilo se a sua casa está quebrada? se a sua família está quebrada? se a tua alma não está em paz como é que a tua cabeça vai trabalhar em paz? quem consegue organizar alguma coisa se o coração está quebrado? quem consegue organizar um trabalho e fazê-lo progredir se a estrutura familiar se a estrutura familiar está desestruturada? quem consegue ser feliz assim? vejam que vocês às vezes têm instantes de progresso vocês têm instantes em suas vidas que vocês ganham algum dinheiro e se prestarem atenção são nos momentos em que vocês passam a cuidar mais da alma olham melhor para a família de repente tu sente saudade dos seus pais de repente tu começa a sentir saudade dos seus avós e você entra em contato com eles vai vê-los falar com eles de repente tu começa a se cobrar que tu não é bom pai não é boa mãe aí tu começa a olhar para os seus filhos e por alguns instantes alguns dias tu encontra tempo para ficar com seus filhos brincar com seus filhos conversar com seus filhos de repente de repente você começa a sentir saudade da sua esposa do seu marido porque a convivência está saturada e você começa a melhorar a relação a tua alma começa a expandir uma energia uma satisfação que vai fazer você se tornar uma pessoa agradável a sua cabeça a sua mente a sua inteligência expande a facilidade com que você passa a entender tudo o que faz tão importante tu saber sobre reforma íntima sobre a reforma que você faz ou que você quer fazer para o seu futuro como tu pensa em ganhar dinheiro ter coisas se a sua base está ruim se os seus pés não tem solidez se fosse para tu viver sozinho tu não morava nunca numa cidade tu não ia viver em sociedade tu não tinha aparelho telefônico tu não tinha aparelho de comunicação tu jamais viveria desta forma tão importante a cuidar das bases cuidar da alma para que o seu trabalho progrida que toda uma estrutura é preparada para você relembrar dos seus ancestrais relembrar daqueles que trouxeram uma palavra de conforto de fé lembrar-se do Cristo lembrar-se dos profetas antes do Cristo lembrar-se do início de sua trajetória as coisas na sua vida melhoram desse jeito quando o seu trabalho não vai bem preste atenção que a sua casa não está bem se a insegurança financeira é muito grande preste atenção como está dentro da sua casa o problema começa antes na sua casa o descuido o descaso a mesmice a intolerância o descaso você passa a conviver com os filhos como estranhos tu não tem tempo para eles tu não tem tempo para marido não tem tempo para esposa tu passa a querer consumir o seu tempo em querer trabalhar mais trabalhar mais para se enganar porque tu está fugindo dos problemas que surgiram ao longo da sua vida e esses problemas vão aumentando e você foge do compromisso que tem espiritual familiar e acha que trabalhando bastante as coisas na sua vida vão melhorar trabalhando 20 horas por dia tu vai ganhar mais dinheiro tu já prestou atenção quanto dinheiro passou pela tua mão e tu não sabe onde foi parar? já parou para fazer as contas? quanto dinheiro tu já teve? já fez a conta no aula de quanto dinheiro tu ganhou? ao longo desses anos? porque tu não sabe o que fez com ele? a insatisfação a insatisfação material a insatisfação espiritual a alma é que promove a falência o desgosto isso faz com que tu vai trabalhar por obrigação isso faz com que o seu trabalho o seu trabalho se torne uma escravidão não pense que as leis de causa e efeito não se aplicam a você aplicam-se os problemas que apareceram hoje não começaram hoje os problemas que tu vive hoje não começaram agora são coisas de 20, 30, 40 anos desta vida sem contar as vidas anteriores quando o espírito lhe orienta aos cuidados com a fé é para que você acenda a vontade a vontade de vencer tu pode querer enrolar o dia o que for tu pode mentir tanto quanto quiser a si mesmo preste atenção ao tempo e preste atenção as mudanças que ocorrem no seu corpo tu vai envelhecendo seu corpo vai se desgastando com isso a tua energia diminui a tendência do ser humano é querer se proteger e ele se protege atacando aí tu começa a botar culpa aí tu começa a botar culpa no seu patrão porque depois de 30 anos de trabalho ele te dispensou do trabalho mas em nenhum momento tu parou para pensar que tu ficou fazendo a mesma coisa há 30 anos e não se preocupou em melhorar as dimensões de conhecimento a culpa é de quem se é que existe culpas vejam que os espíritos sempre falam para que vocês cuidem de vocês primeiros mas há tanta dificuldade em cuidar de vocês que se preocupam muito com os acessórios estou para perder meu carro estou para perder a compra que eu fiz estou estou para perder meus bens mas tu já perdeu o bem maior o que calça os seus pés a sua fé aí tu começa a atirar para todos os lados começa a fazer as coisas por desespero começa a procurar orientação todo dia todo dia tu pega a ficha para fazer uma pergunta para o espírito e você não dá tempo a você mesmo tu quer saber sobre relacionamento mas não está cuidando de ti não está fazendo o que o espírito te pede para tu ocupar a tua cabeça e parar de pensar tanta besteira o espírito lhe pede para que tu aprenda reaprenda conviver relacionar-se conversar mas tu acha que não precisa que tu já fez tudo isso antes e nada de bom aconteceu mas dentro de um padrão de conhecimento preste atenção se tu não fizer o que de direito divino é da sua própria evolução aquilo que tu está para perder tu vai perder se não cuidar da tua alma nosso Senhor ensina busque a Deus em primeiro lugar que as coisas materiais lhe serão dadas e não o contrário mas a maioria faz o contrário não são as coisas materiais que os levarão a paz se fosse assim os bilionários não teriam problemas não contratariam seguranças não andariam em carros blindados não desconfiariam da própria mulher do próprio marido não desconfiariam nem dos próprios filhos que poderiam lhes roubar toda missão é você a missão da sua vida é ser feliz a missão da sua vida é viver em paz a missão da sua vida é tirar mágoas rancores a missão da sua vida é evoluir não é você comprar coisas para você se escravizar a magia está começando todos são convidados a participar a magia essa pirâmide é para fazer uma limpeza na alma no coração na sua mente não reclame oportunidade é dada é dada para quem quiser limpar a tua alma mas ninguém está acima das leis espirituais ninguém ninguém Deus bendiga a todos Deus bendiga a todos Obrigado.